Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa. Muda a forma de cálculo do Score. Segundo a Serasa, está modificando o cálculo para poder dar mais ênfase ao Score dando maior poder de pontos aos clientes que pagam em dia e histórico de bom pagador. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, é gritante a mudança pela qual o Serasa Score vai mudar, chamando o Serasa Score 2.0, hein? Serasa Score 2.0. Exatamente isso que você ouviu. O nome será agora Serasa Score 2.0. Vamos entender o que o Serasa diz em nota, depois vamos discutir o assunto. São Paulo, a Serasa está modificando o cálculo de seu Score de crédito e agora contas pagas em dia terão mais peso que dívidas passadas. O Score é uma nota de 0 a 1.000 que mede risco de crédito do consumidor a partir de um cálculo estatístico com base no comportamento financeiro de cada um. Quem tem mais dívidas tem uma nota menor do que quem paga as contas em dia. E com base neste Score, o custo do crédito tende a variar de pessoa para pessoa. A Serasa inclui, no novo cálculo chamado Serasa Score 2.0, dados do SPC Brasil, o que aumenta a gama de informações disponíveis sobre os consumidores. Antes, analisávamos muito a negativação. Hoje, temos mais informações e podemos analisar hábito. Diz Lucas Lopes, diretor de produtos da Serasa. Por exemplo, se uma pessoa teve dívidas do passado, por lei, os birôs levam em conta apenas dívidas de até 5 anos atrás. Mas, nunca atrasa o pagamento do cartão de crédito ou do financiamento imobiliário. O Score irá melhorar com a nova metodologia. Segundo Lopes, a maioria dos cadastros irá melhorar sua pontuação. A mudança será gradativa com o início nesta quarta-feira, dia 26, pelo aplicativo. O birô estima que, até duas semanas, todos os CPFs já terão um novo Score, tanto no aplicativo como no site. Também será lançado nos próximos dias o manual oficial da Serasa de como melhorar o seu Score para combater dicas falsas que têm crescido na internet. Veja como é calculado o Serasa Score 2.0. O Serasa Score 2.0 é calculado usando critérios que são divididos em grupos principais. Cada categoria tem uma importância, ou seja, um peso para determinar a sua pontuação. Critérios de cálculo. Serasa Score 1.0 e Serasa Score 2.0. Vamos a eles, então. Dados positivos, pagamento de cartão de crédito, consórcio consignado, empréstimos e financiamentos, comportamentos de pagamentos, tempo de contratos e tipo de contratos. No 1.0, o cliente ganhava 26% a mais de Score. Já no 2.0, 62%. Informações de dívidas histórico de regularização em aberto, 57%. Já no 2.0, 19%. Então, o peso diminui para as informações de dívidas histórico de regularização em aberto. Então, 57% para 1.0, para 2.0, 19%. Consultas para novos contratos de serviços ou crédito, 17% no 1.0 e 19% para o 2.0. Outro fator que foi atualizado é a faixa de pontuação. Agora, um Score muito bom, é classificado ótimo, né? Está entre 701 a 1000. O bom, entre 501 a 700 pontos. O regular está entre 301 a 500 pontos, né? E abaixo de 300 pontos é ruim, tá certo? Faixa Score, Serasa Score 1.0 e Score 2.0. Veja agora, muito bom, que era o ótimo, né? 800 a 1000 no 1.0. No Serasa 2.0, agora é 701 a 1000. Então, você é muito bom, você é ótimo a partir de 701 pontos, tá? Cliente bom no Score 1.0, 600 a 800. Agora caiu para 501 a 700, melhorou bastante. O regular, 400 a 600, ou seja, amarelinho no 400 pontos a 600 pontos para 1.0 e agora a régua baixou para 301 a 500. E Score vermelho, ruim, né? Que é o baixo, de 0 a 400 no 1.0, agora no 2.0 mudou para 0 a 300, melhorou bastante também. Com o cadastro positivo, os birôs de crédito puderam ter acesso sem autorização a informações financeiras pessoais para montar o Score de crédito. dos brasileiros, no regime conhecido por opt-out. O cliente é inserido automaticamente no sistema e pode pedir para sair. Antes, ele precisava consentir a sua entrada no regime do opt-in. Segundo o Banco Central, com o cadastro positivo, que começou a valer em outubro de 2019, reduziu o spread de operações de crédito pessoal em 10,4%. A medida provocou queda de 31 pontos percentuais nos juros da modalidade para novos tomadores. Veja como melhorar o Score. Segundo a Serasa, pagar as contas em dia, apesar do nome ser negativado apenas após 15 dias de atraso, é importante pagá-los até o vencimento. Contas pagas em dia tem validade de até 15 anos no cálculo do Score. Olha que interessante. Negociar dívidas e limpar o nome também é importante. Manter dados cadastrais atualizados nos birôs de crédito é muito importante. Não usar cheque especial. Olha que interessante, hein, gente? Veja como melhorar o Score. Não usar o cheque especial. Aqui no canal eu sempre falo isso. Cheque especial é uma bomba. Não é verdade? Outra coisa que eu falei aqui no canal. O Serasa pode ter acesso até 15 anos dos seus dados dos pagamentos em dia. Olha bem aqui o Serasa confirmando. Não buscar crédito constantemente, fazer vários empréstimos, não é bem visto pelos birôs. Olha que interessante que eu falo aqui também. Educação financeira. Não ficar vendo esses canais aí que fica clicando. Clica no botão, aperta o botão, faça isso. Isso aí é uma bomba na sua vida financeira. Fuja disso daí. Isso daí só quer levar o seu. Tome muito cuidado com isso, viu? Olha bem. Vários empréstimos não é bem visto pelos birôs. Tome cuidado. Não usar o cheque especial. Outro dado importante. Manter os dados cadastrais é muito importante. Atualizados, né? Quando falar não buscar crédito constantemente, fazer empréstimos não é bem visto pelos birôs. Mas, buscar crédito é a quantidade de cartões que você busca por aí. Nasce um cartão, dois, três cartões por dia. E vocês sabem muito bem. Tem pessoas aí que falam, aperta o botão, ensina o dedo aí, manda o dedo ali, aperta o dedão ali. Isso daí derruba o seu score. Acaba com a saúde financeira que você tem. Você sabe muito bem que crédito dado para pessoas que não têm educação financeira, você pode ter certeza que essas pessoas vão entrar no endividamento constante. Score ruim. Dívida financeira amarga, né? Então, tome cuidado que a própria Serasa diz aqui em nota os cuidados que você precisa para aumentar o seu score. E tudo isso que a Serasa está falando é o que eu falo constantemente no canal. Quem me segue sabe que eu falo isso diretamente. Tá certo? E como acompanhar o seu score? Veja que legal aqui, ó. O site da Serasa é www.serasa.com.br barra score ou 0800 766 66 06. Já no Boa Vista, www.consumidorpositivo.com.br barra score ou 0800 727 0201. SPC Brasil, SPC Brasil é cadastro positivo, .spcbrasil.org.br, cadimposses, traço consumidor, traço login ou 0800 887 9105. E o code consumidor.code.com.br ou 0800 400 7863. É preciso informar seu nome completo, CPF, telefone e e-mail. Alguns bilhões exigem a selfie para cadastro biométrico de consumidor e foto de documento. Um code de ativação será enviado para o e-mail ou SMS para validação, tá? E todas as informações de code, risco, cadastro positivo, eu vou deixar aqui embaixo do link essa matéria que é importante para vocês aqui. O mais importante de tudo é vocês saberem como aumentar o seu score. E aí, tá aqui as dicas da Serasa, as minhas dicas aqui no canal, que eu falo diretamente com vocês sobre este assunto. Muito importante, o score Serasa 2.0 agora com mais pontos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!